Nas eleições europeias há sempre menos gente a votar. Muitas pessoas acham que o Parlamento Europeu não tem verdadeiro poder. Mas no Parlamento Europeu tomam-se decisões de enorme impacto na nossa vida. E as pessoas precisam de uma casa, precisam de saúde, precisam de educação, precisam de um emprego com um salário digno. Os liberais acham que nas questões de mercado a democracia não vale. O Banco Central faz o que quer, o Parlamento Europeu faz uns relatórios e os relatórios vão para cá achar o lixo. E o que nós propomos é que haja alguns cortinhos democráticos sobre quem toma decisões tão importantes. Combater as normas da governação económica, ter outra forma de ter o BCE. Nós achamos que esse é um caminho possível, um caminho que pode fazer alianças. Sabe uma coisa que toda a extrema-direita tem em comum? Toda ela detesta mulheres e ataca os direitos das mulheres. Já a União Europeia fala muito de armas, nunca fala de paz. Israel não vai parar. Israel tem de ser parado. E estas eleições europeias são as mais importantes de sempre. A extrema-direita já está a ameaçar a liberdade das mulheres, dos direitos humanos, quem vem de fora e quem já cá está. A face da Europa está a mudar para pior. É preciso votar por nós, para podermos imaginar uma Europa livre de ódio e de guerra, capaz de mudar o mundo. Portugal é sardinha assada nos santos, é kebab e é ketchup. Portugal é como o verde nos com o fado da Amália e com o gol do Éder. Portugal é toda esta diversidade e é esta diversidade de que nós gostamos. E estas eleições europeias são sobre isso.